Casal Destaque 2020 Tobias e Joyce Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele é sua marca Possui a estranha mania de ter fé na vida Mas é preciso ter força, é preciso ter raça Mas é preciso ter sonho sempre Quem traz na pele é sua marca Possui a estranha mania de ter fé na vida Me leva, me leva, diz amor que eu vou Preciso desse teu amor, ai amor, como eu preciso Não é fácil viver sem teus beijos, teu sorriso Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor, que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo Onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, seja como for seu Onde quer que você vá, seja como for seu